Olá pessoal do Fatorando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta sexta-feira 22 de novembro, 17 horas e 45 minutos para estar trazendo para o canal novas simuladoras de mineração provas de pagamento de outras simuladoras também neste vídeo vamos aqui então comentar a respeito da Faxtas, esta simuladora de mineração para Dogecoin está aí no seu dia zero, saiu no dia de hoje oferece aí no cadastro 100 TeraHashers de capacidade, isso nos dá um ganho de 1 Dogecoin por dia o ganho diário em termos percentuais é de 10% o mínimo de investimento é de 100 Dogecoin, o mínimo para sacar são 30 Dogecoins programa de parceria para você estar indicando oferecem dois níveis, sendo que o primeiro nível é de 10% o segundo nível oferecendo 5% sobre o contante do investimento dos seus indicados além disso, Faxtas oferece aqui uma falsete diária onde você pode estar clamando até 3 Dogecoins para você fazer seu cadastro basta somente a sua carteira de Dogecoin clicar em Send estamos aqui já diante da Dashboard fizemos aqui um depósito de 300 Dogecoins para saber de fato qual é o nosso ganho diário do modo Free deu aqui 3100 TeraHashers isso nos dará aí 31 Dogecoins por dia ok mais abaixo tem aqui o nosso link de referência nós não indicamos ainda ninguém mais à direita tem aqui a falsete para poder clamar vou clicar aqui em Get Bonus entre 1 a 3 Dogecoins vamos ver o que nos concederá nos concedeu aqui Faxtas 2 Dogecoins o nosso saldo já foi atualizado já temos aí quase 4 Dogecoins então na parte de Finance onde você vai poder fazer o seu investimento tem aí a carteira que vai ser gerada o investimento sem Dogecoin e o mínimo para sacar 30 Dogecoins nesta Hype ok vamos aí então no próximo dia seguinte fazer a nossa primeira solicitação de saque o projeto na segunda simuladora de mineração que também está no seu dia 0 o projeto saiu no dia de hoje é Kubrex é uma simuladora de mineração multicurrência você pode estar aí trabalhando a mineração de algumas criptos inclusive também o dólar ela oferece aí 100 GHz de capacidade isso nos dá um investimento aí de 1 dólar em capacidade de mineração além disso está oferecendo aí mais 5 GHz para cada pessoa que se inscrever com o seu link de referência vamos aqui a mais informações sobre Kubrex o ganho diário varia entre 1 a 4% sobre o montante do seu investimento o programa de parceria aí concede em termos percentuais no primeiro nível do investimento dos seus parceiros 10% segundo nível 5% sobre o montante do investimento dos seus indicados as opções de investimento são em dólar Payer Perfect Money e também aceita criptomoedas como Bitcoin Dogecoin Litecoin e Ethereum em parte aqui do News só para poder confirmar que o projeto surgiu no dia de hoje que são as características desta hype o FAC para informar a respeito dos mínimos mínimos de investimento e mínimo para saque vamos aqui a parte dos mínimos então mínimo para depositar é de 1 dólar não existe mínimo para criptomoeda o mínimo para saque é de 1 dólar também Bitcoin são 150 mil satoshis Litecoin 2 milhões de litoshis Ethereum 2 milhões e meio de satoshis e Dogecoin mil unidades então estaremos aí minerando o dólar porque é o mais fácil mais rápido para fazer a nossa primeira solicitação de saque para você se inscrever tem aqui o botão para registro registro mostro aqui o formulário rapidamente serão necessários o login o e-mail definir senha repetir a sua senha confirmar aqui pelo recapt e clicar em registro passamos aqui então para a dashboard de Kubrx só para mostrar para vocês temos aqui 100 GHz estamos minerando aqui em 100% o dólar ganho aqui nesse momento é de 1% diário tá certo ok pessoal retornamos aqui ao vídeo com o comprovativo de pagamento que eu fiquei devendo de mining center fizemos aqui uma retirada pela paya de 2 dólares e 65 centavos o status aqui está concluído estarei aqui mostrando o comprovativo de pagamento que recebi na payer ok mining center está pagando sem nenhum tipo de problema é uma única alteração que eu gostaria de comentar a respeito dessa plataforma que o mínimo para retirada em Dogecoin é de 1000 Dogecoins o projeto foi modificado nesta opção de retirada ficou equivalente a outros projetos que são similares como o Mises também o mínimo de retirada lá é também de 1000 Dogecoins tá bom então somente essa modificação aconteceu aqui em mining center mas o projeto está pagando seguimos aqui então com o vídeo também recebemos pagamento de gramades o projeto está com 40 dias online e segue pagando recebemos aqui 960 Dogecoins temos aqui a nossa capacidade já temos aqui quase 300 Dogecoins minerados mostra aqui para vocês o comprovativo na DogeShine os 960 Dogecoins recebidos sem qualquer tipo de problema de gramades fizemos também aqui mais uma solicitação de saque em Dewey esta hype está aí com 12 dias de existência nossa solicitação de saque foi feita agora há pouco mais 1 dólar e 83 a solicitação de saque do dia 20 já foi paga estarei aqui mostrando também o comprovativo de pagamento desta simuladora de mineração o projeto está com 12 dias quase 97 mil dólares investidos vamos também aqui a Doge Oceans temos aqui um saldo para fazer retirada vamos então fazer a solicitação de saque mais 170 Dogecoins vamos preencher aqui vou clicar aqui em confirmar saque para saber se esta plataforma ainda está pagando dia 22 de novembro a resta de transação uma nova transação 169 Dogecoins recebidos de Dogeoceans no mais vamos deixar aí os links mais abaixo destas novas simuladoras de mineração a Faxtas e também a Kubrax lembrando sempre gente que todas as plataformas simuladoras de mineração aqui citadas são Hypes e qualquer tipo de investimento em Hypes envolve risco pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar portanto pessoal nunca jamais invista aquele montante que for me fazer falta eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo simuladoras